Abertura Abertura E quem arra esta porra! Oh, isto S2 não está a brincar com isso tudo! Ei, eu pensava que tu ias long e mandei uma DQB ao mid. Oh, my god. Estão ao lado esquerdo da porta Dois meios Estou morto pelo russo Estou branco Foda-se a sério, está feito do caralho De balazio mesmo Point em cima do coito E ai, ao fim Estão em baixo Fiquei sem rap Ben, 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 Ben Ben, Ben, Ben Estou plantando a bomba A bomba foi plantada Estou ficar sem rap Estou ficando sem rap Estou ficando sem rap Tá longe, tá longe. Tá no pit. Joga defensivo, acamp, acamp, acamp. Fazia um banho pra direita. Cucu. Tô sem rato. Acampa, morre. F... tá-se. Dá 3, dá 3, dá 3. Tá baixo, mano. Tá baixo, mano. Nite merda, me matou dois. Me ban de puta rona mesmo, me chita da corda, mano. Ah, eu matei três, e é? Nite merda. É 97, 98, 103, 108. Let's go B, meu amigo. Let's go B. Birrachi, birrachi mesmo. Go B, eu pique-me. Onde vocês estão tentando picar aqui? Birrachi! Pronto, fique assim, rato outra vez. Tô um dois. Tô um dois, três, tô um dois. Tô um dois, três, tô um dois. Ei, como é que me ganhou no pé, mano? Entra, entra, entra. Caralho, eu falhei a primeira bala. Ei, é sério! É sério, eu só tirei dois, dois. Um dois mais long, half speed long. Uh, vou... Estão as minhas duas ao pé do carro. 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 Estão as minhas duas ao pé do carro, Ben. Estão as minhas duas ao pé do carro. Eu acabei de dizer as minhas duas. Eu é que sei, caralho! Não vendo que eu estou a ficar sem rato tipo, a cada passo neuro. Estão-te disto para comprar-se um rato novo? Na verdade, quando comprar um rato novo, compra o Phantom Day. Estúpido... Compras agora um rato, precisas por agora. É, é claro. Vou transferir o dinheiro só para comprar um rato. Chi semana 10". O que? Vou transferir dinheiro só pra comprar um rato. Vou transferir outro todo. Eu ouvi uma garota falando. Ah, o atifact. Eu acho que é o meu rato. Vamos lá. Vamos lá. Eu ouvi uma garota falando. Chitra leva de cor. WTF? KG. Não está a escana nenhuma. Ei, mano. 27x1. E tu queres puxar um minuto, a sério? O gajo deu uma ganda pre-fire. Na boca, Ben. O que é que foi patada? Olha, temos o Miguel. Calma, temos o Miguel a nossa team. Pode não ser português, pode ser espanhol. Cala então, Miguel. É português. É da Turquia. Não, é português. É truco. Está morando na Turquia, mas é português. Estão seguro? Oh! Miguel, bem jogado, mano. Miguel, vai, Miguel, vai. A altura de trocar a entrada USB. Everybody dies. A altura de comprar... Poderosa nova. Poderosa, acaba-me. Flashem, vão pelo meio. Flashem o meio. Tem alguém que venha comigo pela cúpula abaixo. Pelo meio. Com a bomba. Volta! Com você, meu amigo. Sério? Que já o reportou? É. O gajo tem dois vacos e só tem 35 horas. Um... Lower tunnel. Óbvio, meu caralho. Caralho, oh cheater. Então eu e tu estamos de olhos fechados mesmo. No meio, no meio, no meio, na esquerda. Calma, calma, calma. Eu vou sumar KCT. Miguel, pode-te ajudar uma vez a sua equipe? No centro de camping? E aí? E ainda vai entrar a disparar, mano? WTF? Olha, eu estou desbombando. Este Miguel tem três horas, mas joga como eu. Com planta, outro, com planta. Com planta, outro, com planta. Ou pior. Está meio... Estão desbombando. Um desbombando. Miguel vai meter a rota, confia. Olha pra isto, mano. O quê? Eu disse que o Miguel ia meter a rota, confia. Eu disse que o Miguel ia meter a rota. Confia... Não sabe jogar com a puta do Messi, a pise. Não sabe jogar com a puta do Messi, a pise. O Messi quer disso? Vamos lá, todos os autodododos a ficar minha peça, só de dizer. O cara que estás levado na cadeira a jogar com uma nova. Eu fui jogar este tipo desde o início do round, porque quando eu morro o cara ainda está na base. Esquece. Nós vamos derrotar os mercenários. Vamos lá. Oh shit. Sorry. Ok, eu não gosto de pegar o Thomas. Alguém mandou mal qualquer coisa, mas não é bom. Fui eu, mano. Fui eu. O que é que haveria de ser? Não, mas eu não faço normalmente. Se não é que fazia agora. Mas aquele Miguel é só... Ei, dá um AWP também nas escadas, mano. É um escadas e um... What the fuck? Um one hop long, one hop stairs ou short. Oh shit. Vamos lá. Tão 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 tão. Puta ron dude. Flashback. Real quick. Nigga real quick, real quick. Zero to a hundred, Nigga real quick. Ow, ow, ow... Mano Miguel, it's your time dude. Já tá, ta pra li. Yep, same... Åh, eeei! Sabe quando é que tirou pro mil e tudo? Aé, ja! Cheats, cheats! Acho que pois é ruim. E Castle of先éis. Eu não confio en cálista invadido. Ok, vamos puxar a B como uma m********* Lá está, eu estou a trazer agarrado da caixa dos bolos e metade da secretaria Tens bolos, por acaso poderia ter ido aos bolos, eu mesmo paro É, queres gordo Estou bem Estou bem? Respira, respira mesmo, como uma m************ Estou chegando a lá frente Eiei man, WTF? Olha, 71 hit, 71 hit Acho que o Miguel joga um bocado jordeados, eu sei Já disse que ele é péssimo Sério, eu assisti-me com uma smoke O que é que ele te expõe? 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 Ai que puta que bom! Posso cantar? Seidra pode dar emoção Eu te disparei antes Tu lhe disparei antes Eu te disparei antes Eu te disparei sim eu não tinha bala atrás dele Não te disparei Não te disparei Estas coisas estranhas Estão procurando fragas Puxa-me aqui pessoal Na próxima round vamos jogar seguro Na minha Não te disparei Por isso que estou a dizer Mas eu sei que te disparei Tenho certeza de te disparei Também tenho certeza que lhe acertei Porque a bala estava atrás do corpo Que tomo-me Estamos bem, duas backpans Perdão Um hop, um meio Eu mato, está à esquerda? Direito Foda-se, olha que eu mesmo no trombo Tá, está Foda-se E aí Foda-se Eu como é que eu achei que eu estava no campo? WTF, bro? A gente vai pegar um tiro! Vamo vai! Vamo! 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 Ei este ban! Deu! Já o viste! Mas o gajo não! Homem está planejado! A minha bomba está guardada atrás da primeira caixa da direita? Ai! Que puta ouvir! Não piques! Não piques! Oh meu Deus, ele não estava a CT caralho, ainda está no meio LOL, faz parte Foda-se, faz parte caralho Vê as escadas, vê as escadas Shorty, shorty, shorty Calem-se, calem-se Vai para o caralho Para exatamente para mandar o tiro Foda-se Agora vou explotar mesmo Isto é lei das ruas, filhos das putas Não sei o que é que ele tem, só os três que se foda Alguma coisa eu tenho, de certeza Olha, o outro com o vaca-man Esse é o outro com o vaca-man, já disse, não confio em gays com o vaca-man Só uma razão foi, né? A team dele está muito boa, pá Rachi, rachi long, mano É, 7, 7, 6, 2 Não, 3 vaca-man e 2 gays Vai long, vai long, vai long É o urso E não, o melhor é o pinguele Estes gays com pinguele sempre joga-man Ele tem 3 cor Um está alto, cuidado Um, não, não Ah, ganhando a long, é um pouco de HP É um pouco de HP É um pouco de HP, você está seguro? Sim, sim Estou tirando uma granada Ele está tirando um flashback Estou tirando um flashback Sim É isso que deixei o soro Chupamos Balazio nos cornos Balazio nos cornos Balazio na cornet Olha aí Foda-se Foda-se Por favor, mafré Balazio! Estou tirando um flashback Já estou tirando um golem Estou tirando um tiro Real químico Oh HP Eu não quero Eu estou tirando um tiro É doença, é um dos caralho Tu não sei o nome daqui, mano Vai plantar Como é que chama aquilo? Caralho Estou tirando uma berna Fixa ok Toma o que acontece É caralho O homem é da massa mesmo E furicamente Tem roubado O homem é de um tiro Os assistes neste aqui? 108 no 1, 135 no outro, 60 no outro. Ah, tudo. Ao menos temos cheaters, assim temos um match que podemos ter assim um pouco de pique, é que os outros anteriores conheço. Não estava, estava a ser muito fácil, é verdade. Você está certo. Tunnel down, tunnel down, tunnel down, tunnel down. Mid, 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 puxando mid. Oh meu Deus, só dê a informação. Um é suicídio, um é suicídio. Eu não sei, mano, eles só fumaram, eu acho que eles estavam indo... Eu estou plantando B, plantando B, ajuda. Onde está o cara? Está vendo o nosso avanço. Vem, ajuda B, por favor. Veja o tunnel. Miguel, vai, ajuda-lo. Tenho certeza que eu já vou botar tunnel, não. Deixa eu botar aqui. Frizer aqui nesta. Vai, vai. Vai, vai. Estou com muita coisa aqui. 1 HP. 1 HP. 99. Sério? Tira um 99, mano. Tira um 99, mano. Isto é uma mazá, F*******. Ele foi para o A da nossa base, Miguel. Depois não ouviu passar. Miguel ouviu passar, Miguel. Não teve tempo para esperar. Oh, olha. Ah, então, mas eu não sabia... Obrigado, meu amigo. Não problema. Por que ele não vai ter 9 mano? Isto é triste. Viva-se, eu prometo. Nenhum microfone no maquete. O Fire Swarm é que está mesmo OP, o cara joga Tottile. Não, o cara joga fixe. Onde está essa? Está os tirs, mano. Lombi! O cara estava a puxar, não é? S, S. Sim, é bom para o Fire. Ei, olha a flash de merda, mano. Mesmo assim morre. Tô em B, Tô em B, Tô em B, Tô em B, Tô em B. Ele está aonde? Sei lá, estou a plantar a B, mano. A plantar. Apermite. Esconde, esconde, esconde. Não esconde o que? Não esconde nada. Eu estou para morrer hoje. Sim. Sim, dê. Dá-me. Eu vou matá-los ou morrer. Sim, 5-5. Estamos indo bem. Hum, tenho que fazer isto mais vivo. Existe quando há coisas... Tem uma W-bomb. E substância mesmo. Encoração mesmo. Aagem beat strengthira. Sim, esquerda, grande. P すуй. O que você falou? Eu não torrico com você. Vamos lá. Explosamente. Regosamente, veja rápido. Escreva. Clar00, Gunddakliftoga. Tudo bom? Estou tirando uma granita. Eu acho que ele não estava a carro, mano. Não, eu morri do carro, mas ele não estava a carro. Mano, o gajo não disparou. Estava a carro, estava em cima das caixas. Estava a carro. Ah sim, mas o gajo não disparou, mano. WTF? É normal, ele viu. Então isso é o que eu faço também. Se tu não olhas para lá, porque é que ele vai disparar? Vai deixar que os outros passem todos e assim mata-vos todos. Eu estava a plantar na boa, de repente, puma. Estava a plantar na boa, de repente, puma. Regência do sócio. É assim que se faz, senão é logo matar-te. Grenade! Ei, oh filho, WTF? 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 Xiii, eles matam-nos aos dois, mano, com um tiro. Não, não, não. Ele estava a pontar. Monker! Olha, o gajo não fez um caralho? Do nada, mano. Mete-te a ronda, mano. Uhum. Aqui, olha lá. Aquele Zeno faz um caralho. Agora mata três assim do nada. Eu não tive informações de mais ninguém. Oh, então lol. Morrimos três no long. Sabemos lá onde é a resta da equipa, mano. Podem dizer que estava de long. Estava de certeza. Eu não sei. Eu entrei no long nas portas, aliás. Ainda nem tinha passado o azul e já estava morto. Eu vi um single, mano. Eu vi um single, mano. Eu vi um single, mano. Agora azul. Eu vi um single, mano. Um single, mano. Um single mesmo. Acho que a base de um single left. Vamos dizer que eu gosto de ter a bomba. Se tiver a bomba... Mas é... Easy plant mesmo. Eles vão entrar pelo meio. Sim. Não. Não, vão entrar. Eu não vou mais ir para o fim dos anos. Oh, meu Deus. Um long. Um long com o top. Apertar-se. Está a puxar ou não? Está a puxar ou não? Long? Todo lado. Não. 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 Não tem um발 de gordura nela. Tinhoé um量 morrendo um monte de chá. Kleis, por favor venham. O man na 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 no spinning the crystal. Por favor vamos para a na 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 Christenter koers. Perde, de uma na 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 K我的 línguos. E∞ nossa really? O kheus de long na 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 para na 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 trave. Slash bank. Foda-se, tirei ele de 27, agora tá lá o outro, este troco de um policial matou agora, ô caralho, foda-se. Agora chegar-se a 2 de 12, também não sabe jogar. Parece um bot em easy, só que pior. Para meter qualquer arma daqui não é que eu não consigo tirar. Ok, tirei aqui. O sorte é que lá está isto, não conta. Um vídeo assim, para o canal. Não conta as elfas bonitas, mano. Que a puta! E eu, esta é a mesma a puta. Balazes nos quais rest mata dois no túnel, e a seguir, tipo, vem cá atrás fazer um preface. Gente, vamos puxar B. Tentar alguma coisa. Vou puxar B, caralho, tipo, fazer alguma coisa. Vamos puxar B mesmo, tentar de puxar. Ai, já estou na parte de baixo. É o obstante. Ai, o verde ficou para trás, WTF? Vamos lá, vamos puxar B. Ok, ok. Foda-se. Foda-se. Mano, eu digo que este cara está a fluir do Zeman e encontra-me em todo lado, mano. Já está da raiva, beijo. Foda-se. Um túnel. Cuidado com o túnel. Ah, não, não. Não, não. Não, não, não. Foda-se. Caralho, olha. Boa, boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa! Eu acertei-lhe! Oh, meu 70 de vida! Caralho! Eu o tiro 70 de vida! Vai! Vai! Vá longe. Vá longe. Vá longe do chão. Não vá longe do chão. Vá longe do chão. Não passe do chão. Realmente? Sim, bem jogado. Vamos rápido. Vá com o chão. Vá com o chão, é claro! Você pode fazer. Vá. O teu amigo está assistindo CT. Então planta e assiste... Plant farlong. Sim. Eu estou plantando a bomba. Não é bem plantada para o lube, mas ok. Eu vou fazer o lube em um pouquinho. Ó Ben, podes morrer da 7, mano, atenção. Perfeito, smoke. Check CT 2. Short. E CT, CT, tá CT. Go pit, go pit, go pit, né? Tá, 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 tá short, tá short. Ok. Tchau, play. Good off. 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 É o teu mapa até que fugiu. Pai com arco. Pai com arco. F***. Ah tu. Tá mal de short. Bastava se aquele sócio... AMB. Se aquele sócio fizesse tipo, pelo menos mais uma rondita. Bastava se a jogar com isso, não é? Bastava o nosso Firestone também fazer uma ou outra kill. É, 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 é. Gostava a dizer, se ele não fizesse mais uma killzinha ou outra, ainda dava. E ninguém vai longo, WTF. Os dois primeiros guys, ninguém vai longo. F***. Andai, andai a puxar, andai a puxar. Eles não tão aqui. Também tão aqui ainda. Também tão aqui ainda. Mid, maybe. Outras no... EI, WTF! Caralho! Olá! Vocês têm que se checar sempre aquele... F***. Estavam todos lá, mano. Estavas a brincar? Não, não se via nem a passar pelo mais. Só se via ali uma smoke. Faz perda, faz perda. Olha! Eu sei. LOL! Estava mesmo! F***. Não, tipo, isto era tínhamos na boa. Nos fechámos, é que tipo, chegámos ao meio, está lá tipo os 5. RIP. Pfff... Eu amo você... Que que mixo... Não estava ninguém bem... Não foi de estar numa brincar, mano... WTF... Quando 2x15 eu me fingia que estava na trollar... Mas vamos... Como é que há de... Até aposto com a GDMG ou a Weagle... Deploying flashbang... Deploying flashbang... Yeah... Vai aqui também... Olha o cara... Yeah... Olha o mid, olha o mid, olha o mid... Solta, solta, solta... LOL... Eu disse, oh shit, olha o mid... Rapaz, esses gays não dão cana nenhum... Oh mano, não estava nenhum mid, mano... Tirei 96... Eu tirei... Tirei 22 no mid... Eu disse, ele está no mid, eu vi logo... Eu vi o cara já correr já... Não estava ninguém a ver mid... Perfis privados... Já acabaste... Eu também... Eu também ouvi o gays a correr no mid... Mas eu queria que tu saltasses para cima de mim... Assim podíamos ficar a olhar para os dois... Ah... Mas na altura que estamos a fazer brincadeira... O gays apareceu, não é? Era fudido... Parfis inviéis... Algo mas precisa ir彼 voir... Algo mas precisa ir com un mid... Algo mas precisa ir com com... Algo mas precisar subir кажется... Ai, por que deixa lhe ver? É... sou um uncheck mid Fico no meio e to com a scout Vais pra obvia? Meio... sou um uncheck mid, eu vou no meio e to com a scout Vais meio? Foda-se é que és burro cara, todas as cenas e depois ainda perguntas Eu sou burro, eu não te insultei ben, keep calma Calma burro de merda Não te insultei mano Tem que ir com o outro Tirei-lhe 42 Dei arbi Ninguém dispara um tiro de dual-lite Ninguém dispara um tiro de dual-lite Ninguém 3xP A-Site A bomba foi plantada Foda-se é preso na granada, não dava pra sair Foda-se é preso na granada, não dava pra sair Ahahahahah Eu ganho-me todo da D-LOOOOL Não podras puxar o T-Shitter i do e Acho que se tivéssemos puxar Vais tivéssemos Shot player na boa o T-Shitter Já tinha dado do it que o SP Mas tivésseis dado pra I2 Mas na 0 Eu tirei 42 entre as hits ao Bakvan Benjamin, deu-me o untap de dual Que nemcito, ninguém faz isso Não pux! Foda-se, anda fudido. Mas está o gajo... Olha, atraso. Está a um meio... A 68. Quer dizer, 32. Já morreu. Mas olha, a minha scout está aqui a dar... Olha, mas aquele está a sor. O ataque no meio está a sor. Está na gema. Veja, tem B. Não está a sor não, acredito. Está. Sem estíbulo acertei, mano. E vi o sangue que tirou. E calculei que aquele sangue que eu tirei foi em 99% do T. E depois eu digo já. Estou fácil, na verdade. Eu vi que tirou um sangue, mano. Onde está ele? T-Base. Onde está ele? Tch. Tch. Onde está ele? Ele está chegando. Claro. Ele está chegando. Ele está gritando, mas... Não está segura. Esmaj a metade. Entrago. Tch. Eu vou. Onde está ele? Tch é o meu scout aí. Sim, sim... É o Master Power Octo Scout. Aquela WP fazia melhor, mas... Não, dá ao cheater. Ele que se drop, não é? Este pato nem sabe jogar. Ele fica sem drop, vai, da uai. Ei, o gajo apanhou-a, what the fuck, mano. Tem culpa, mano? Mande aí para cima o gajo apanhou-a, mano. Não a WP. O que é? Denade out, point smoke. Blank down smoke. Ben, olha para baixo, cabelo para cima. Ah, sim. Como se estivesse aí, estou nas escadas. Ralf, espelho. Puxando. Um mais. Vamos matar aí? Está no A já. Enfimando o gajo. Vem short. Está um short. Ei, está um short e está um OBS. Short. Parabéns. Oito está a longo. E o cheater manda para lá, malta ao fenômeno. Vem flashbang. O armamento foi planejado. Deu pena, deu-me muito a pena. Não, 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 não. Não sabia se já tinha um morto, não é? Não estou na câmera toda a gente. Cheater, tens de flash? Ele meteu uma smoke, pá, já o outro. Puto. Oh, cheater, espere-se para mim. Ele já entrou, ele já entrou. Ai! Oh, what the fuck. Oh, cheater, pelo seu buraco deu-me uma teserada. Sei, sei. Ei, what the fuck, man. Isto foi, 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 foi puta de cana. Just saying. A gente já sabe o que ele está a cheitar. Confusing the bomb. Ainda a smoke nem tinhas aparecido. Ele estava a disparar no tipo. Oh my god. Puto. Oh, meu deus. Eu podia ter pesado a bomba, mais doi. Não conseguias. Ele, ele entrava, lol. Puto, estavas a chegar ao pé da bomba. Mano, o gajo deu-me uma teserada. Estás a brincar, mano. O, oh, cheater, queres puxar atornar a baixo? É portuguesa e basta. Vá lá, mano. Dentro dos Açores também. Acho que a vaca Michelin não, vou trabalhar. Olha, tirei-o nada. Bem... Está meio, um tiro e vinte e cinco. O que é isso, mano? Mas tava debaixo na cima. Tunnel no meio. Eles estão chateando. Enfim para você. Oh, meu Deus! Mano, você pode pegar um microfone no céu e agora... Vamos lá, Karen. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E qualquer coisa boa é que eu preço ganhar 45 euros. Espera aí. Oh! Terroristas ganham! Oh, meu Deus! Olha, mais ou menos o Fire Worm já matou alguns, mano. É por causa de apanhar, mano. É por causa de apanhar, mano. Também não faço nada agora. O nível de excelência é muito baixo, já. Fazer o Rwandigle para o Lung. É a pistola. Pistoleiro, vi. Oh, mano, foda-o. Acertei-lhe o tiro. 66. O gajo baixou exatamente onde eu dei o tiro. Olha o Fire Worm. Ah, Alex. Já foi o... Olha, o Knight matou. Oh, o Knight matou. Oh, o Knight matou. Vai, Knight. Que consegues, amor? Tá aí à tua direita. Não sei o que caralho. Tem, tem scout. Ah, mano. O Knight matou um gajo no smoke, mano. Ele tá contendo por mim. Bicho, vai matar um gajo flashado. Ele vai morrer. É uma info providada por... mim. Mario. Luigi. O que é o Mario? O que é o Mario? Então você ganha a outra round. O que o Gage falou? Eu nunca já tinha falado. O Gage usa o Mario. O Gage usa o Mario. Vamos jogar da defensiva, vai. O Mario, o Mario. Este é o Mário Ele é o Mário Ele é o mesmo tipo a armar os meus boss Eu pensei assim E agora está a jogar midman, confiança máximo Dê área B Me ajuda Dê peck Não Não Ninguém está na sua mão Ninguém está na sua mão Ninguém está aqui Eles não estão vindo aqui Eles provavelmente estão no meio Eles estão no meio Então é B É B É B Está aqui É B É B É B É B Não merecem o mesmo Não não é É sim É sim É sempre um caso novo É sim Eles vêm por coisas Vêm por rondas Não mas sim Depois vai para a hora mesmo Eu só sei num tipo um Flashbang Foi a forma o Ambroso Mano de jogar Olha o gajo Um ex-19 Um combate Atação Deploying flashbang Deploying flashbang Um combate Um combate Um combate Um combate Um combate Um combate O que é o Miguel? Não é que ele está, não é que ele está O que é o Miguel? Já não está a ficar impossível o jogo Impossível estás a ficar tu? Como é que é o Miguel? Eu não queria fazer isso Eu não mereço Por acaso até mereço Foi muito pior que bala de canhão Foi dos dois canhões O que é o Miguel? Eu estou flashed Ai, eu não me matou Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Sai de frente, sai de frente Eu vou me dar a moto Vou me dar a assist Mano, eu dei assist e não tenho damage given What the fuck Zero informações outra vez A jogar sozinho Mano, ninguém pode dar a informação Eu disse que ele estava bombeando Eu posso ser inteligente como o caralho Tu entras, morres Eu não entrei Manos, pode ser uma coisa, eu dei 3 assist Olha o que eu, olha dei 13 num, 47 num 35 num, 61 num, 96 num Eu saltei Eu saltei cá fora, em cima daquela pedra Na janela, eu saltei e o gás deu um headshot Eu estava atrás de ti Olha, até onde estás me dar mais uma razão Caralho, tenho que gravar, estou aqui um bocado morto E tu? Tu és burro porque não consegues ver, desculpa lá O gás estava mesmo em baixo À direita Low HP Cheater, cheater, take me a grenade 3 guys on long 3 guys on long Grenade out It's lost Oh fire worm, o gás está a meter Oh, oh é lá, umas bacias, obrigado mano Só me desce essa Que bem, não deu livre, lol É claro Vou-me confiar no gás que não jogou durante o jogo de tempo Contra 4 Olha, mas ele já mandou 2 3 3 4 Será? Será? Aí está, conseguiu Meteu a ronda Fuck you, bitch Oh, jump to the head E aí Tchau 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 Tchau